Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HF Produtos e como vocês sabem muito bem, a gente sempre mostra os melhores produtos do planeta. É isso aí mesmo pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas novidades super bacana que vocês vão adorar. O pessoal que já conhecia muito bem aqui, vou mostrar aqui agora para vocês, o VaporMax Utility, mostra aqui, da caixa cinza, e o VaporMax, vou mostrar aqui, Plus. Então aqui, no caso, eu quero fazer um comparativo bem legal aqui para vocês, esse aqui, olha, já tem até notinha já aparecendo aqui. E eu trago aqui para vocês dois tênis super bacanas, olha que legal, esse aqui é o VaporMax Plus, vou botar aqui bem pertinho para que vocês vejam. Olha o tecido, bem macio, é um tecido, é um pano, está vendo? Esse aqui é um pano, ele não é como, deixa eu pegar aqui o, deixa eu puxar aqui, para a gente poder fazer uma questão comparativa com o Utility. Vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar aqui, vou botar um do lado do outro. E vocês vão ver aí a diferença, tá? Esse, o Plus, vocês conseguem ver que ele parece ser um pouco mais robusto, tem um pouco mais de massa do que o Utility. O Utility é mais limpo Ele é mais liso Você vê que ele é mais Deixa eu botar ali de frente Os dois de frente Você vê que ele Ele é mais aerodinâmico O Utility mais do que o Plus E o Plus, se vocês notarem Ele tem mais massa Do que o Utility Deixa eu ver a altura dele Parece que a altura Vou botar aqui Parece que o Utility Parece que eles tem mais ou menos a mesma altura Deixa eu ver se eles tem mais ou menos a mesma altura Se você for ver aqui A aba do Esse aqui O Plus Ele mostra que é mais Digamos assim Parece um pouco mais alto Deixa eu ver aqui Está vendo aqui O Utility mostra Essa parte aqui mais alta Mas ele é mais encorpado O VaporMax Plus Se a gente comparar aqui a parte de trás Vamos comparar aqui a parte de trás Vamos ver aqui Você vê que ele tem mais corpo aqui Na parte do calcanhar Nessa parte aqui Do que o Utility O Utility já tem uma aba menor Mas se você for ver em termos de solado Em termos de solado Ele é igual Está vendo? Eles tem o mesmo solado Tanto que se eu virar aqui Vou virar o Utility Vou virar o Utility E o Plus Eles tem o mesmo solado Está vendo? Inclusive Deixa eu botar aqui De cabeça para baixo Se você botar de cabeça para baixo Os dois Olha só As linhas de impacto Que eu mostrei aqui No primeiro impacto do calcanhar E todas as outras partes deles São praticamente a mesma É o mesmo solado Vou botar aqui na lateral Também Que eu acho que fica melhor Para botar de lateral também O Plus E o Utility Se vocês notarem Não tem nenhuma diferença A diferença é só na questão do corpo Tá? E na preferência também Do gosto de cada um Porque muitas pessoas Vestem o Plus E ele acha assim Para o pessoal que tem um pé Um pouquinho mais largo Você vê aqui Olha essa parte aqui Como é mais larga Aí você olha aqui para o Utility Ele vem afinando um pouquinho Está vendo? Mas ele é mais aerodinâmico Se você for ver O Utility e o Plus Você vê que o Plus Ele não é tão aerodinâmico Quanto o Utility Que ele é mais Ele é mais flechado Você vê que ele é mais Mais flechado do que o Plus Mas em matéria de conforto Os dois São super confortáveis Aí é só mesmo uma questão De que Você tem a preferência Para o modelo Ou pelo outro Tá? São dois tipos de Digamos assim De De tênis Que Vai ao gosto De cada pessoa Entendeu? Inclusive eu acho super legal Essas Waves aqui Que tem aqui Do Plus Tá? Que no Utility Ele já tem Já uma questão Da pegada de cordas Tá? Diferente Da parte Da Wave Daqui do Plus E você vê aqui também Essa parte aqui de trás Você vê aqui Do Plus Ele é Vamos dizer assim Ele parece Ele não é uma borracha Deixa eu ver Ele é quase Ele não é bem uma borracha Como Se você ver aqui O Utility O Utility Ele tem uma Ele é mais emborrachado Mas essa parte aqui Como eu mostrei Ele é fluorescente Coisa que No Plus Ele não mostra Essa parte Não é fluorescente Mas ele é brilhoso Tá vendo? É muito bonito Porque olha Ele dá um reflexo Na luz Fica bem bonito Ele tem um estilo Bonito de reflexo Ele é um tênis Bem chamativo Tá? O Plus Ele é bem chamativo Inclusive essa cor verde Também tá muito bonita Dele Entendeu? Tem essas waves Então tem Essa questão do pano Com Né? Essa outra parte Aqui Eu vou te falar Pra vocês Da questão Da Poliurica É Ajuda Na deformidade Tanto que Essa parte aqui Você vê Você aperta E Faz Essa deformidade Então Esse aqui É o bacana Tá? Sobre A questão De você adicionar No plástico O poliuretano Pra mostrar Essa deformidade E ele voltar Pro lugar Não ficar amassado Não deformar E também Essas tiras aqui Elas não provocam Digamos assim Fadiga Ao ponto Delas cederem E de repente Você fala Com o tempo Isso aqui Pode ceder De repente Até nos Vamos dizer assim Em tênis Que não são originais Por não ter A quantidade correta De poliuretano Nas ligas De repente Essas partes Aqui Elas podem ceder Mas nos originais Não Como esses aqui Né? Então Essa comparação Que eu trago Aqui pra vocês Tá? Do VaporMax Utility E do VaporMax Plus Tá? São dois tênis Que o solado Deles Como Recapitulando É Mais do mesmo Tá? Mas Em matéria De forma Algumas pessoas Vão preferir Ou VaporMax Utility Ou VaporMax Plus E aí Eu quero saber A opinião De vocês Qual dos dois Vocês preferem Ou qual dos dois Vocês acham Mais confortável Pra uma corrida Na minha opinião Eu gosto Do VaporMax Utility Agora Pra um passeio Eu gosto Do VaporMax Plus Agora E você O que vocês acham Vocês preferem O VaporMax Utility Pra uma corrida Do que o Plus Ou você prefere O Plus Pra uma corrida Ou uma caminhada Do que Utility Bota aqui a opinião Aqui embaixo De vocês Eu vou querer ouvir E quero saber O que vocês acharam Desse comparativo Entre esses dois Super tênis Que além de ser Lindos São confortáveis E servem Realmente Pra coisas casuais Ou até mesmo Uma corrida Uma Se você For fazer um exercício Ir pra academia Passear Seja lá O que for Bem bacana Isso Ok pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Com os melhores Produtos do planeta E quero saber A opinião de vocês Ok Até mais pessoal Tchau Tchau